Música Yeah, 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 cês tão a nível sim Yeah, 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 mais cinco anos atrás Yeah, 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 nossa história tem fardo Yeah, 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 cês nunca vão carregar Yeah, 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 cês tão a nível sim Yeah, 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 mais cinco anos atrás Yeah, 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 nossa história tem fardo Yeah, 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 cês nunca vão carregar Várias missões nunca falhei, minha missão nunca falha Tudo que eu fiz nunca falei, quem que cês tem pra falar? Tô voando bem mais alto do que cês imaginavam Dominando as fáb valleys Tô nas nuca e estou em casa Yeah, 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 yeah E mais eratela, baciena quebrada Yeah, 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 yeah Errou dos pais que tem a filha gata Ah, mas é teu história é o fardo Cê nunca ajudou o carregar Cê que tá comigo é um fator Excluindo quem só vem pra suga Não quero afeição de quem não faz metade Porra dos potos pensados Os potos são quem é de verdade Sempre vão querer me julgar Pra você da profanada Com a fala robô de sala Venderei minha dor Quero ver quem vai comprar O que vocês querem contemplar Em mim não virar E ninguém faz me ver cair Nunca vão me ver sangrar Enquanto age em uma fé Tô buscando me blindar Faz o fudência, vou falar de mim E pensar que eu não tenho pra trocar Estão valendo, passe veneno Superi problemas, eu tô bem demais Derrubei muralha, estou firme e vivendo Ela crescendo, me enlouquecendo Esse jogo ela joga fácil demais Seguimos em frente sem passo pra trás Eita, passado louco Foi uma avalanche Quando eu batalhava, nunca te vi lá Sem ser um jab direto Sem ser muda a chance É que vocês falam muito e meu foco é trabalhar Yeah, 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 cês tem um high-niveu sim Yeah, 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 mais cinco anos atrás Yeah, 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 nossa história tem fardo Yeah, 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 cês nunca vão carregar Yeah, 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 cês tem um high-niveu sim Yeah, 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 mais cinco anos atrás Yeah, 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 nossa história tem fardo Yeah, 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 cês nunca vão carregar Yeah, ja, 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 ja Legenda por Sônia Ruberti